Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed O que que é? Por que você está aqui? Finalmente cheguei aqui na parte superior do cemitério, o prédio cemitério da cidade de Lavender Aí aqui a parte já começa a aparecer os Equipe Rocket E bem, no último episódio foi extremamente frustrante não conseguir a desgraça do... Qual o nome daquele desgraçado? Do Raunder Até que eu desisti porque... Pô, eu tinha deixado ele com o HP no amarelo Aí chegou um momento que ele só usa o Curse Aí ele perde metade do HP E ele morreu Babaca pro caramba Então... Aí eu fiquei muito puto, muito triste, muito chateado Só que... Porque eu falhei em que eu traí três vezes Então... A partir desse momento, depois disso eu desisti e tal Cheguei, pô, acho que ele é level 40 40, eu fui de 32 a level 40 Com a desgraça do... Violent Plume Minha famosa bagana Muito deprimente Um tiste O caramba... O teclado pode funcionar Voltou... Golbat está muerto Não esquecerei disso Tudo bem Esquece não Esse velho marchou até nosso esconderijo Então ele começou a falar sobre como os Rockets abusam os Pokémons Estamos falando sobre isso como adultos Que isso? Que isso? Coffin... Caramba, eu vou pôr um... Subir de level numa velocidade que Nossa Senhora do Céu, hein? E agora um Drowzeal, um Drowzeal Varela Mas pô, ainda tem que pensar qual vai ser o meu... Meu sexto Pokémon Ih, desativou, me deixou Me deixou naip Avenida Brasil Acho muito bom Que o efeito é quase o mesmo, sabe? Opa! Pokémons são usados apenas para fazer dinheiro Por que não usá-los? Fique fora disso Não está roubando ninguém Ok, tudo bem Ah, um Zubat... O cara deve ter um porreiro de Zubat Nossa, a luta vai ser uma... Muito chata A Poeve ganhou Ah, e mais Zubat, sabia A Poeve ganhou Agora a Ratatá Boa, cara Já passou da época de usar bichos não evoluídos, sabe? Apoeve ganhou Aí, Heartcrate Finalmente Um bicho decente Você não fugirá com isso Agora eu vou trocar Que eu preciso Eu quero colocar o meu... Coisa no meu... Pera, eu vou trocar também Porque... Depois da... Vou seguir a ordem, né? Pera Tá certo isso Opa, não Tá certo não Pronto, essa vai ser minha ordem De level Deixando o pessoal Level 40 Ei, você veio mesmo Me salvar? Obrigado Mas vim pela minha própria vontade Vim acabar o espírito Na mão do Cubone Acho que o espírito do Maroc Finalmente nos destruiu Devo agradecer ele Pela sua preocupação Vem à minha casa Casa Pokémon Perto da torre Fui Medíocre Sua missão Com a Pokédex Exige grande dedicação Sem amor pelos Pokémon A sua missão Sempre irá falhar Não tenho certeza Que isso irá ajudá-lo Mas... Quero que fique com isso Pokéflauta Ao vir a Pokéflauta Um Pokémon que dorme Acordará Experimente usar O Pokémon que está dormindo No caminho Então consegui agora Um item Fenomenal Quem que está Na minha frente É o... Ah, Mr. Mime Mr. Mime Vai ser bom Para esse momento Aqui Eu preciso... Ué Porra, meu Continuo É uma desgraça De ruim Será que tem alguma coisa Cá em cima Não Você vai fazer O que? Assis de meu Pokémon Está repousando Na torre Pokémon Pegue este M Eu não preciso mais Tem 27 Retorno Tá Em algum momento Devo até vender Este item Yeah Modeu a isca Mudei Engolidinho O pessoal está meio fraco Aqui também Na verdade Fui eu que acabei Upando rápido Por isso que é legal É... Cara Tomara que Eu consiga A versão Do Pokémon Esmeralda Em português Só que A 386 Sabe Que tipo Que você Pode mesmo Conseguir Capturar Todos os Pokémon Só que Tipo É bem mais difícil Tudo o level É bem mais alto Sabe Então Ele força bastante Você a Treinar bastante Nos lugares Ter calma Pesca Um jogo De espera Detacu Folha mágica Ah Folha mágica Não é tão bom Contra ele Não Ah O psíquico É super Efetivo Quem diria Não Não quero Trocar Pokémon Não Ah Um golpe E com o mato Também Então tranquilo Vamos lá Mais um pescador O pescador O pescador O pescador Versus Guri Pokémon Que Tudo bem Goldin Goldinfish O pescador Pesca Deu um XP Pra caramba Até Eu acho Eu acho que eu vou botar O Mr. Mais Level 40 Para atingir Para os outros Ele é o único que não está Abaixo do Level 35 Então E fora Que é um lugar Cheio de Negócio De Bicho D'água Então Fica tranquilo Porque ele tem Golpe De Planta Mais um Goldinho Kingdra Tem Kingdra Nesse? Não sei dizer Porque Ele É da Primeira geração Mas Ainda Assim Depois Que Zero Ele Tem Uns Pokémons Da Segunda Sabe Algumas Evoluções Tipo Onyx Onyx Tem Styrix Nesse Mas Tem que Trocar Para Poder Evoluir Aí Eu Não Sei Dizer Você Usar Raio Mental Nele Você Usar O Mega Chute Nele Galera Vocês São Brabos Perigoso Opa Agora É Hora Do Quer Usar Porque Falta Obviamente Snorlax Acordou E Acordou Puto Muito Puto Vamos Vamos Ver Como O Raio Mental Funciona Nele Tá Deixou Ele Confuso Folha Mágica Folha Mágica Não Dorme Não Dorme Não Se Bate Perfeito Caraca Eu Pelo Momento Achei Que Ele Iria Se Bater Hum Não Ficou Por favor Não Se Bate Não Se Bate Comecei A Dormir Tudo Bem Acontece Nas Melhores Famílias Fica Meu Querido Porra Se Machucou Então É Isso Tem Mais Outro Snorlax Vou Tentar Pegar O Próximo Então Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui No Próximo Vídeo Vou Continuar Seguindo Essa Ponte Aqui Em Algum Momento Quando Tiver Ultra Ball Vou Dentar Carturar O Outro Snorlax Então É Isso Até O Próximo Vídeo Se Quiser O Save Tá Na Descrição Ali O Download E Até O Próximo Vídeo É Nois